Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dinoblock aqui no canal E se você curte, já vai deixando o like aí desde o começo pra tá trazendo mais vídeos de Dinoblock aqui no canal E seguinte, muitos de vocês comentaram o nome desse Pokémon e falaram pra eu colocar Danorvete Acho que teve 500 likes esse comentário e eu não sei por que motivo tem esse nome Eu queria entender por que é o nome Danorvete Danorvete me lembra Danone, Danone me lembra Danorvete Enfim, eu não sei se é esse o nome, eu não sei se é isso mesmo que vocês querem que eu coloque Mas eu já vou aproveitar pra dormir E o seguinte, hoje eu tenho algumas ideias que essas ideias precisam ser concretizadas Vamos lá aos pontos que eu quero chegar hoje O seguinte, bom Muitos de vocês sabem Por que, ô filho, você vai ficar me seguindo? Você vai ficar me seguindo? Assim não rola Assim não rola Assim não é uma coisa legal, você vai ficar me seguindo pra sempre? Não vai rolar, não vai rolar Ele tá me seguindo Eu preciso descobrir qual instrumento que eu preciso pra tipo, meio que... É... Descobrir Na verdade eu já falei descobrir Mas eu preciso meio que arrumar um esquema pra descobrir como Que eu vou simplesmente, como eu posso explicar É... Dar comandos a ele Porque quando você tá aqui nesse mod lindo, de maravilhoso, de bonito Tem como você controlar o seu dinossauro Mas pra isso você precisa saber o item que você precisa tá segurando Pra dar os comandos pra ele Então, vamos lá em partes Bom, se eu chegar aqui Na verdade não vai dar pra fazer aqui Será que com flecha você funciona? Calma aí, eu tenho que ver se isso aqui tá aqui Não, com flecha você não funciona Com picareta Vara de pesca... Não! O Dilofossauro Você tá me zoando que você vai ficar me atacando, né? Dil... Você vai ficar com raiva de mim agora? É sério isso? É sério que você não vai parar de... Eu vou tentar me matar Calma aí, você vai continuar... É, me odeia agora Não foi minha intenção Eu só queria ver se eu... Se eu obedeci os meus comandos O da... Cadê o da... 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 Da Vornet Da... Da Norvete Tá aqui, ó Pronto Agora você tá mais calminho? Você é muito irritado, cara Eu nem, tipo, te bati Eu só... Tentei te pescar Não foi... Não foi tão ruim Vai Não foi... Será que... Eu... Tá Eu tenho que descobrir qual item que eu vou conseguir utilizar ele Pra isso eu vou precisar de um livro Eu vou... Eu... Eu... Ou não Hoje eu vou me sentir o verdadeiro cientista aqui Porque se eu pegar um livro Cadê o livro? Eu tenho um livro aqui Não é verdade? Ah, não Vai ficar tão feio se eu tirar aquela estante daqui E aqui Ah, bom Aqui tem um livro Tá Seguinte Se eu vim aqui no Analyzer lá Fazer aquele... Nossa Já duplicou pra 64 Não era isso que eu queria Eu meio que ferrei tudo o negócio Mas tudo bem Agora eu já consigo aqui fazer o Dinopedia E eu vou poder descobrir o que que o Davo... Da... Da Norvete Nossa Eu vou ter problema pra falar o nome desse dinossauro Eu vou descobrir o que que eu preciso usar pra dar comandos a ele E cadê ele falando nisso? Ah, não vai falar que ele... Sai do muro, filho! Calma aí Ele não é mais meu? Tá É um osso que dá comando pra ele Para de... Não Para de matar a galinha Não Para, revoltado Calma aí Será que eu... Calma aí Você se tornou meu, né? Não Ele não se tornou meu Ferrou Ferrou Ele vai ficar... Será que eu vou ter que matar meu primeiro... Não Não é possível 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 Não Eu não vou matar o meu dinossauro Não vou matar o meu dinossauro Por que que eu mataria o meu dinossauro? Não posso matar o meu dinossauro? Coitado Eu já, tipo, de primeira Matar... Não Não, não, não Tá, eu preciso encontrar Algum frango Alguma coisa assim Que pode estar em algum desses baús aqui em cima Não tá aqui Deixa eu ver Aqui também não Eu tenho leve... Ah, não Tem frango aqui Beleza Tem osso também Que já vai dar pra utilizar Pra controlar o da... O da... Nossa Da Norvete E eu já vou vir aqui no Analyzer já Pra... Pra usar o bugzinho Que vocês falaram que era pra eu estar usando Então vamos usar o bugzinho, né? Vocês falaram que... Que fica mais legal Porque meio que depois de um tempo Se torna chato Eu simplesmente ter que sair Pra minerar alguma coisa Enfim O da Norvete Eu acho que Ele já não vai mais me seguir E ele tá ali, ó Ele tá ali, esse filho da mãe Deixa eu dar franguinho pra ele Come Você se tornou meu de novo, né? Seu revoltado Seu revoltado Agora você é meu de novo, tá? Follow Me siga Me siga Nossa O Dinopedia Ele é muito bom pra isso Porque com o Dinopedia Já já vou mostrar pra vocês Eu só preciso Opa Errei o parkourzinho aqui Só preciso voltar pra dentro Da minha propriedade aqui E começar a fazer os negócios, tá? Enfim Deixa eu vir aqui Colocar Mandar você Free movie Ou eu deixo você parado Não sei Vamos deixar você free movie Beleza Ó O Dinopedia Ele é bom porque é o seguinte Eu consigo ver quantos dias ele tem Quanto de vida ele tá Quanto de fome ele também tem E aqui todos os alimentos que eu posso dar pra ele Que ele vai comer Por isso que você viu Ele matando a galinha Porque ele come frango E aqui tem outras características dele Que ele também pode ser conhecido como Two Cristed Lizard Alguma coisa com É... Não sei o que Dois Não sei o que De lagarto Ele é da área Da norte da América O clima dele é árido E semiárido Ele é do período Jurássico Da família do Dilofo Ele pode chegar Até seis metros Não Ele é Não, calma aí Calma aí Ele pode ser comprido de seis metros E ter de um metro e meio A dois de altura O Dilofo Ele é carnívoro É... Eu não sei se ele gosta dos herbívoros Alguma coisa assim Ou ele é bom Na verdade eu não sei Isso é uma coisa que eu ainda não tenho meu conhecimento Outra coisa que eu tenho que dar uma olhada É meu negócio de quest aqui Porque eu não sei o que 25% completo O que eu preciso fazer aqui? Hum, eu provavelmente preciso Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu achei que eu já dava pra fazer alguma coisa Deixa eu voltar aqui Não, cem... Cem por cento Fim de fóssil Tá, eu consegui um de... Opa Será que eu tenho que tá vazio aqui? Calma aí, deixa eu ver Nossa, eu peguei um... Eita Nossa, que da hora Já tamo concluindo as... Nossa Gostei Gostei Agora só preciso... Nossa Perfeito Já concluímos E cadê o... Da Norvete Ele é muito... Ele é muito sapeca Me segue Me segue Vem cá Eu vou ter que deixar ele parado Por causa que, né... Ele fica pulando Uma hora ou outra E vai acabar sumindo E eu não vou, tipo, ver mais da Norvete não E aí é que tá Como que eu vou cuidar dos meus dinossauros? Bom Pra deixar eles free move Eu tenho que deixar um grande espaço Aberto Que muita... Na verdade, aberto Entre aspas Fechado Vai ser tipo Um vale perdido Que é um nome Que muita gente usa Mas basicamente Seria um bioma Adaptado Pra todos os dinossauros Enfim Ou eu simplesmente Faria jaula Eu não sei O que que vocês querem Que eu faça Fica aí a ideia Porque O vale perdido Eu meio que Pra ficar fácil Pra nenhum pokémon Pra nenhum dinossauro escapar Eu faria um buraco E ambientizaria esse buraco Colocaria todos os dinossauros Ou eu simplesmente Faria jaulas Eu não sei muito bem Como eu vou fazer No último dinoblock Eu fiz jaulas Agora eu queria Sei lá Fazer alguma coisa diferente Eu não sei Porque se eu deixar ele de Free move ali Ele vai simplesmente Se andar por aí Já que o muro é baixinho E vai Embora E o outro problema Que eu tenho É que se eu deixar Tipo Dinossauros agressivos Um junto com o outro Isso vai acabar Tornando um problema Mas é bom saber Que já estão conseguindo Cumprir as missões aqui Deixa eu voltar Vamos ver isso aqui Dinocollector Como que eu faço isso aqui Aqui eu já vou conseguir Nossa Eu já vou conseguir Um pet Você tem ideia do que é um pet? Um pet ajuda pra caramba Tá Mas estamos conseguindo aqui Deixa eu ver O que Essa daqui Já não dá pra saber O que que faz Low secret fence base Craft fence Nossa Calma aí Isso aqui é pra fazer jaula Craft fence base Calma aí Como é que eu vou fazer você? Nossa Isso aqui Isso aqui Pera aí Eu precisava dar uma estudada Pra ver o que Meu Eu vou ter que dar uma olhada Nisso aqui Pra ver essas fences Porque isso aqui é da missão Fazendo isso aqui Pode significar Alguma coisa Que eu tenho pra fazer Eu acho que dá pra fazer isso Ou não Tá Eu acho que dá sim Deixa eu ver Eu só preciso de pedra Em algum lugar Aqui dentro Eu devo ter pedra Isso é bom Isso é bom Isso é bom Na verdade Maravilhindo Porque vai dar pra conhecer coisas Que eu ainda não conheço Muito bom Na verdade Já tem aqui Uma dessas pedras Liza Que eu vou jogar Pra cá Pra cá Tem outra pedra lisa? Por aqui tem outra? Tem outra Perfeito Perfeito Eu não vou precisar assar Então melhor ainda Tá Deixa eu vir aqui Crafting table Nossa Nossa Por que que não Oxi Oxi Meio bugado Isso aqui hein Eu acho que o meu shift Deu uma burradinha Eu acho que foi isso Já tô vendo Um teclado E pro belelé Mas vamos lá Deixa eu ver isso aqui Isso aqui Color redstone Na verdade Eu vou precisar De mais stone Hum Então deixa eu já Colocar isso aqui Assando Vai Vai pra lá Vem pra cá Pronto Deixa eu já fazer Calma aí Na verdade Eu não pode ir tudo Pra cá não Meu Deus Eu tô Uma ótima pessoa Totalmente organizado Vocês já devem Tá falando imensamente Pra eu arrumar O meu queridíssimo Digníssimo Inventário E eu não faço isso Porque eu sou uma negação Pra fazer essas coisas Eu sempre ando Com o inventário Mais bagunçado Que a minha própria vida Mas vamos lá Deixa eu ver o craft Disso aqui Eu vou precisar De quatro Calma aí Perfeito Temos as stones Que são suficientes Pra pelo menos Fazer isso Uma aqui Uma aqui Uma aqui Nossa Beleza Tá dando umas bugadas Aqui Eu tô começando A ficar assustado Não Não é carne Que eu quero É o bloco E pronto Nossa Deu pra fazer Só uma Uma Sério Que só deu Pra fazer Uma Deixa eu fazer Um teste Pra ver Como que isso Aqui fica Deixa eu colocar Aqui Calma aí Isso aqui Isso aqui É do próprio Nossa Isso aqui É do próprio Jurassic Nossa Eu acho que Eu vou fazer Com isso Ficou muito Bonitinho Sério Eu curti Muito Ficou muito Fofo Deixa eu só fazer Mais um bloco Aqui De iron Pra fazer Aquele teste Obviamente Beleza Deixa eu pegar Os iron Colocar pra cá De novo Isso aqui Vem pra cá Pra cá Beleza Deixa eu ver Isso aqui Como que vai ficar Colocar um Do lado do outro Como aí Aparentemente Não entendi Muito bem Como isso aqui Funciona Não sei Calma aí Base Isso aqui Calma aí Eu acho Que eu entendi Como que isso aqui Meio que funciona Nossa Mas isso vai ficar Tá Eu vou ter que fazer Muito mais coisas Que eu não vou fazer Agora Porque eu entendi Que isso aqui É o tipo O post Depois eu tenho que fazer A fence Que é o miolo E depois eu tenho que fazer A portinha Enfim Tem muita coisa Que eu tenho pra fazer Mas fica aí O critério Como que eu vou fazer Como que será feito E é isso aí Eu só tenho que depois Terminar de dar uma estudada Pra ver como é que fica isso aqui Mas eu acho Que tá bom Por hoje Conseguimos aí Fazer o Dinopedia Que vai me dar informações necessárias Tinha que arrumar um nome Mais fácil Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se você não é inscrito Clica no botão vermelho Embaixo Se inscreve Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais E no próximo episódio Vai tá muito foda Vamos fazer aí Uma jaula Irada Mas isso fica Pro próximo episódio Então galera Eu vou indo nessa Um abraço do Guião Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança